Música Ao sentir-me vacio, Senhor Não consigo com a alma cantar Mas alguém ao cantar Com o amor de sua alma Vem me perdoar Todo o tempo da minha oração Se resume em querer mais e mais Da porção deste Consolador Quando vem minhas forças Refaz Como eu quero servir-te melhor Tu conheces o meu coração Se me aceitas assim como sou Há de ter uma transformação Na pureza do teu eterno olhar Não consigo orar Sem chorar Saber Que é Santo Jesus Eu quero estar Eu quero estar Bem mais perto da cruz Amém 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 Amém